Música Ai gente, a língua coça nessa quarentena um jeito a ligar mesmo, falar no telefone Porque a gente quer conversar, a gente quer comunicar com as pessoas, a gente quer falar Alô, Berenice? Oi, Joãozinho, cadê sua mãe, menino? Chama ela, por favor Safroa, gracinha, Deus te abençoa Como é que tá seu pai? Pagou pensão esse mês? Rapaz Falou do pai, some Berê? Oi, menina, como é que é que tá, lindeza? Ô, Berê, liguei pra poder xingar, fia, que é desse modelo Berenice, você lembra de Suzete? Ô, Berenice, o que aquela mulher tem? É imã, pelo amor de Deus Como que é que aconteceu? Berenice, você sabe que todo dia, todo santo dia eu compro meu biscoito aqui perto de casa Eu gosto de comer aquele biscoitinho feito na hora Você sabe disso, aquele biscoito de queijo puxando Aquele biscoito toalha, Berenice, pelo amor de Deus É maravilhoso Ô, Berê, mas Suzete parece que tá com parte, com demônio Que não tem condição não, gente Eu saio da padaria, eu tô na porta A mulher tá igual que esse cachorro pedindo na frente da gente Que não tem condição um negócio desse, não Agora eu cheguei aqui em casa, ó Fui comprar uns biscoitos agora à tarde Sentei no sofá, que eu olhei pro lado Era Nina, minha cachorra me espiando Não! Era Suzete do outro lado É camão, assim, pra mim, que era meu biscoito toalha Ah, quem é que aguenta? 50 centavos um biscoito, é infelido Dessa mulher não tem 50 centavos Ela também tá ganhando um auxílio? Tá gastando esse dinheiro? Onde? Ai, eu não tenho paciência pra esse povo, não Menina, o povo aqui em casa brota Que eu tô tendo que esconder as coisas Tudo quanto é lugar E dona Cíntia? Dona Cíntia a mesma coisa Foi te pedir o quê aí na sua casa? Fia, esconde Aqui em casa eu tô toda trabalhada na escondida das coisas O povo me manda mensagem me pedindo as coisas Eu falo, não tenho Deus tá lá em cima anotando Porque ele disse Não negar comida nem bebida pra ninguém Mas eu não sou obrigada a sustentar vagabundo Ah, não Se eu tenho que dar meus pulos, minhas reboladas Pra poder ter meus alimentos O povo também tem Ah, não tem paciência não, Berenice Quem é que aguenta? E olha que eu não tô falando da vida dos outros Que se eu tivesse falar Eu ia falar de Cleusa Que veio aqui em casa e me pediu uma calcinha emprestada Que ela tava querendo dar umas voltinhas com o namorado dela Eu sou obrigada? Ah, pelo amor de Jesus Cristo Não aguento não Sei Ô menina, vai atrás Senão você não recebe Tchau Vai com Deus Essa aqui é outra, ó Coitada Chifruda Marido largou com os fios Tudo Não paga pensão É uma tristeza Ô gente, eu odeio fofoca Se tem uma coisa que eu não suporto É fofoca Mas tem hora que a gente tem que contar Tchau